E aí guys, beleza? Tô trazendo aqui uma Ranked aqui que eu comecei a fazer Que era a minha primeira do dia de hoje aqui Beleza? Espero que gostem Salve guys, beleza? Sejam bem-vindos Eu vou fazer um vídeo Aqui Em que eu estarei jogando Uma Ranked aqui pra vocês Neste momento eu tô cobre 1 Porque ontem eu joguei bastante E como A minha equipe não era uma das melhores Entendeu? Bom, eu só tenho mais 30 minutos de credibilidade Tenho 11 mil Se eu não me engano é 3.500 Você não acha que eu quero comprar? Não tenho muita certeza Mas Eu vou ver, vamos cancelar aqui Puxar novamente, tranquei 2 minutos Tá Não dá, não dá, não dá Tchau 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 Obrigado. Puxou a reação, então vamos lá. Caraca, né, mano? Melhor bomb? Acho que é o Didiagão. Meu amigão aqui. Beleza. Acho que os caras estão falando lá, esse Berserker aí. Acho que ele tá falando, vamos dar uma olhada. Já selecionei mesmo o meu Jaguar, então eu tô tranquilo. E aí, mano? E aí, mano? E aí, tranquilo? Tranquilo, velho? Jogando rock de solo aqui. Jogando rock de solo aqui. Primeiro do Didiagão. Ah, é? Eu já tenho as três hoje. A minha é a primeira do dia ainda. Pô, pô. Vizinho, saca só. Peraí, peraí. O cara desistiu um minutinho. Ô, mano. Você é o quê? Cobre? Prata? Eu tô cobre, mano. Eu tô cobre um, velho. Mas eu tô tentando avançar um pouco. Ah, vai dar mais, já vai trocar. Vai trocar amanhã, né? Então, nem compensa. Mas eu tô jogando ranked por causa disso. Eu tô fazendo um vídeo aqui, beleza? Eu tô fazendo um vídeo aqui, beleza? Deixa eu colocar meu último Jaguar aqui. Eu tava dois a dois e não tinha desistido. O que? Os caras desistiram com dois a dois. Até parece que os caras não sabem que... Pra ganhar com... Fiquei fudo. Fiquei fudo da vida. Ué, mas não é o time todo que tem que desistir? Você desistiu também? Não, não. Não, não. Tinha quatro pessoas. Foi três votos, sim. É, então nem adiantado. Tem cara? Peguei um, desativa tá aqui, ó. Boa, mano. Boa, bou, 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 bou. Boa, bou. Boa, bou, bou. Boa, bou, bou. Não cae. vai marcar o sistema de defesa funcionou beleza vou fazer rotação vou pegar eles aqui eu peguei mais um vai me assistindo aí mano vou deixar a cadeira aqui vou fazer rotação vou pegar eles pelo outro lado tem uma C4 ali, Bernd acho que era a Valk tem cara aqui não tem, tem cara aqui não tem, achou que me segurou, achou que me segurou, a docaeb eu acho que era um doce olha, docaeb é o cc olha, docaeb é o cc olha a docaeb é a soca toda a gente, olha o caету Caminhado Vai, dá carinha Dá Tem ferrando Uh, peguei 4K, bora Só vamos, é nossa Primeiro ranking Já tô indo bem, velho Já tá gravado aí 1V4, não foi? 1V2, não foi? Acho que foi Eu sabia que tava plantando Eu sabia que eu devia esperar a Doca ali Oh, eu não vou pegar o desativa não Se quiser pode pegar Que eu sou mais de rush De drone também sou um pouco Um, eu vou pegar o descoberto Ah, eu vou pegar o descoberto Droga Seu drone já foi destruído já? Eu mesmo bom Mano, os caras tão tudo Dando os nossos Oh, mais um que vai dar Oh, mais um que vai dar Ó, ó, ó Se liga Ele vai nadar mais um pouco E ele vai dar o drone Vou pegar meu drone aqui, né? E esse Doc aí Fazendo spam Não, Doc não É ela Acho que é um pouco Eu vou jogar a câmera fora Ah, não deve ter jogado mesmo Não, os caras reforçaram aqui Os caras não soltaram já não Nossa, o cara tá na frente Tem cara ali, tem cara ali Que isso, velho O cara não toma um tiro Ah, o cara ativou mesmo Só que eu tô com o desativa? Não, é a grid Tem cara ali, ó Eu acho Tem, tem, tem Vou fazer a rotação Não, fica aqui Fica marcando aqui Pode deixar que eu faça a rotação Essa mina é uma cruzada Me visualizaram? Peguei bandit Peguei bandit Peguei bandit Peguei, bora Vou levar um PK agora Não Ó, ele, não Ele desativou Ele desativou o baglipse Então acho que ele não vai te dar TK não Sem querer, mano Se ele te der TK Eu dou os DK nele Não Roubaram Roubaram Ô mano, libera aí Roubaram meu jegão Ô mano, libera o jegger aí Na moral Libera o jegger Libera o jegger Ah, os caras não liberavam o jegger Ô, em quem que você deu o TK? Em quem que você deu o TK? Foi nessa 10 ao rainbow, não foi? Foi nessa 10 ao rainbow, não foi? Foi, foi Pois é, vou dar TK nesse jegger agora Vou dar TK nesse jegger agora Se ferrar, mano O cara roubou meu jegger O cara roubou meu jegão Vou pegar meu escudo aqui Minha marmita, né? Já peguei o drone de choque Uh, papai Peguei o drone de choque Peguei mais um drone Só vamos colocar mais um ali na escada Porque eu tô ligado Vai vir mesmo carinho Uh, destruí no ar do drone, velho Aí sim Ó, o drone da Twitch Não, ainda tem mais três bagulhinhos Aí sim Aí compensa jogar Aí compensa jogar Acho que eu tô marcando escada Só que não Então eu tô tirando em você Então eu tô tirando em você Não, não Semerade longe Os caras ficam jogando de Doca, velho Os caras ficam jogando de Doca, velho Passou ali Passou ali Peguei um Peguei um Peguei um Foi, mano Eu acho que eu roubi só aqui, né? Não, não Troca, tava ali Peguei já também Boa Tem montanha ali Não tem Ah, que isso? Eu atirei no pé dele Como é que eu matei ele? Como é que eu... Como é que eu... Só vamos salvar a mão e tocar já Já volta Oh, mano Peraí Que eu tô numa ranca de aqui Tá... Tá 2x0 já Beleza Valeu Só ele Vai nele, mano É uma montanha É uma montanha Uh, matou na faca Aí sim 8K, meu irmãozinho 8K já 8K já Opa Quase que eu faço 9K Se eu tivesse feito 9K, mano Tivesse feito 9K O único que tá perto de mim Era aquele dia Ponto decisivo Será que eu vou acabar Isso aqui com 10K? Sim Acho que sim Me mandaram mensagem Já volto Me mandaram mensagem Já volto Nú... Beleza Não, eu vou te pegar Beleza Não, eu vou te pegar Já volto Ô, mano Eu tô numa ranca Eu não posso jogar agora, não Pera aí Tô numa ranca aqui Na moral Beleza, vamos lá então, hein Beleza, vamos lá então, hein Vamos Você me ajuda a... Bater 10K Ou mais? Ajuda, ué Fica... Coloca o seu drone No lugar específico Beleza Mano Mano Rankedzinha Que ainda Jogo bem Faço vídeo Primeiro do dia Ainda jogo bem Ainda ganho Aí sim, velho Ô, mano Eu vou te mandar convite Beleza Mandei convite Não, filho Eu vou jogar normal Sem drone É lá em cima, né No mesmo bomb Que era o nosso Não Vou ruxar Vou ruxar não Eu vou jogar Tranquilo Vou jogar tranquilo Se liga, se liga Você entrou na minha frente Você entrou na minha frente Ah, foi você Foi mal, mano Eu te dei TK Fui sem querer, beleza Desabilitando ele Eu acho que eu perdi meu drone É Acho não Eu tenho certeza Beleza O time todo tá indo, tá? O time todo tá indo, tá? Aham Beleza, beleza Beleza, beleza Oh, meu Deus E o Yokai, hein? E o Yokai Eu não vou poder bater Eu vou ter que ruxar Eu vou ter que ruxar Vai, vai, vai Acabou Eu não tô desativando Peguei, peguei Tá aqui, não tá? Beleza Vou atrás Vou atrás Ah, que isso? Como? 9K pelo menos 9K Então, pedi-se ao contrário Então, pedi-se ao contrário Olha, olha que lindezes, olha Ô, mano, aceita o meu pedido aí? Aceita o meu pedido aí? Que aí a gente joga junto Eu vou te chamar pro meu party Eu vou te chamar pro meu party Uh, papai Com 13% Of a pack E oi, mano E oi, Biel Biel Alô, você tá multado, Biel Como é que eu vou falar com você? Que botada doida Tava jogando um ranked, mano Tava jogando um ranked Gravei e...